Blake Store, a melhor loja de compra e venda de skins de CSGO do mercado nacional. Utilizando o cupom CACHORRO, as skins ficam mais baratas ainda. Entra agora na Blake Store, o link da loja está na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian e pessoal, hoje eu estarei contando para vocês uma história muito legal aí, né, da história do CSGO envolvendo scan, skin, né, porque scan já envolve skin. E também um pro player, e não é um pro player qualquer, é um pro player que hoje é considerado, talvez, o melhor jogador do mundo, né, pelo menos nesse ano de 2018, que é o crâniano Simple. Ele tem que fazer algo, você pode ouvir a rotação, Simple pode ouvir a chance, ele tem que ouvir o próximo jogador, mas tem a chance, 8 segundos lefto no clock, Stico presenta-se-se-se-se, e eles vão fazer isso, Simple just won esse round for Na'Vi. Você não deveria ser tão bom para o jogo, absolutamente out of control, o fato de que ele tinha a grenade, o fato de que Stico tinha toda a help no mundo, ele não vai para a grenade, 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 ele não vai para o lado, ele vai para o mais 1. E aí o quadro, ele está no segundo, ele está no segundo, ele já vai para o ponto, muito bem feito, que era tão bom, que estava indo 발alido de controle. 50 segundos, bom, na verdade, o lado de cima de Sysplê é o loco. J.W., this é onde, talvez, Simple's reputation precedes ele, você tenta-se-se-se-to-so, isto é, ele tenta-se-to-so, o tempo de frente, aí o motores de frente, J.W. Hoje, ele joga pela equipe da Navi, porém, na época que ele foi escamado, ele jogava pela Liquid, que atualmente é o time do saquinho, e não foi um scan pequeno, foi um scan gigantesco, e hoje eu estarei contando a história pra vocês de como tudo isso aconteceu, e também estarei mostrando o momento que ele foi escamado, porque ele estava streamando, e tipo, ficou mais dramático ainda, porque ele não foi só escamado, como ele foi escamado ao vivo, e pra me acompanhar aqui, e também pra conhecer essa história, porque ainda não conhece, eu trouxe um cara que vocês gostam bastante, que é o Flap, fala aí, mano. E aí, galera, beleza? Aqui é o Flap, tô aqui no canal do Cachorro pra gente ver essa história aí, que foi muito legal mesmo, eu nem sei, assim, mais ou menos como que foi, o Cachorro só me chamou, mas vamos ver como que foi isso aí, que eu também tô curioso. Isso aí, galera, então vamos fazer o seguinte, antes de tudo, já deixem um like aí no vídeo, e se inscrevam no canal, porque eu estou postando vídeo todos os dias, às 19h, então se inscrevam, ativem o sininho, e passem aqui todos os dias, nesse horário, demorou? Então vamos lá, galera, eu vou começar contando aqui a história para vocês, que basicamente o Simple tava streamando lá na Game House da Liquid, isso foi mais ou menos no ano de 2016, e que foi um ano conturbado aí nesse mundo de apostas, de CSGO, porque muitos sites foram descobertos que eram Skam, que estavam roubando muito, um dia eu ainda vou contar essa história pra vocês, inclusive eu vou vendo esse site aqui que o Simple foi escamado ao vivo, que é o CSGO Loto, que eu acho que não existe mais, porém na época, mano, escândalo gigante, porque esse site, eu não vou dar spoiler, mas, enfim, era um site que roubava muita gente por aí, e o Simple tava streamando, e ele entrou nesse site para apostar, até então, acho que ele não tinha ciência que esse site era Skam, e pelo que eu tava vendo aqui, ele foi jogar um jackpot, e aí quando ele inseriu algumas skins lá no inventário dele, porque ele tinha muitas skins, e ele colocou ali algumas facas, né, algumas skins mais baratinhas, e mandou a proposta, e aí ele aceitou a proposta sem ver o que estava incluindo da proposta, né, e eu vou mostrar aqui agora pra vocês, eu vou meio que reagir com vocês, junto com o Flá também, e vou explicando mais ou menos o que aconteceu. Vamos lá, que eu também não vi, né, é feia a história. Então, mano, ele tava aqui streamando, ele entrou no site do CSGO Loto, e ele começou a selecionar aquelas skins que ele queria apostar, vocês podem ver, ó, que ele tinha muita skin, pessoal, ele tinha muita faca, isso aqui era direto da tweet dele, e ele tinha muita faca, ele selecionou ali algumas facas mais baratinhas, e colocou ali que ele queria apostar essas facas no jackpot, e pediu pro site mandar a proposta, e pediu pro site mandar a proposta, e fiquem ligados, na proposta, vamos ver se vocês notam alguma diferença, ó, ele vai lá, ele clica ali pra proposta, ela possa ser enviada, aí ele espera, e olha a proposta que chega pro cara, mano, olha a proposta que chega pro cara, aqui, ó, diz que a trade, né, foi enviada, ele clicou ali pra aceitar, agora pausa, ó, ó, só se liga, olha as skins que o site incluiu na troca, e ele não percebeu, basicamente, uma Karambit Rubi, uma M9 Safira, e outra M9 Rubi, pessoal, essas skins aqui, juntas, eu chuto, mano, que dá em torno de 6 mil dólares, é quase 20 mil reais, aqui tá mostrando, é, 400 dólares, 370, mas é porque, esse negocinho que ele tá usando pra mostrar os preços, estão contando como se as skins fossem Dopplers, mas não, são duas Safiras e uma Rubi, e você não vê, ó, que ele aceita a proposta, e nem percebe, mano, que isso, cara, olha, ele não percebe, ele só aceita, olha, ele aceita ali, eu acho que ele vai confirmar no celular, porque nessa época ele já tinha parado de confirmar no celular, então vocês viram que ele aceitou a proposta, e agora ele tenta entrar ali, né, no jackpot, eu acho que esse é o nome, e simplesmente, ele já começa a estranhar, porque não carrega, como se ele não tivesse nenhuma skin dentro do site, ele já começa a estranhar, só que, até aí, tudo bem, e aqui nesse momento, pelo que eu entendo, ó, a galera começou a falar no chat live pra ele, que ele apostou a Safira dele, e até então ele não sabia, que na verdade ele não apostou, foi o site que mandou na proposta, e ele nem percebeu, e ele ficou louco, tipo, pelo que eu entendi, que ele falou, é, não me digam que eu apostei na Safira, ou algo do tipo, Não sei se ele fizesse a Safira, não sei, não me digam, é isso, não acredito, mano, imagina, pessoal, Mano, ele mandou a proposta pra outra pessoa? Não, ele foi apostar no site, ele selecionou umas skins, só que o site, que é um site scan, mandou a proposta pra ele, pedindo outras skins que ele não tinha selecionado, mas pra ver se ele não percebia, Ah, então pediu a mais aquelas partes, né? E ó, o cara aqui, ó, não sei se é outro próprio amigo dele, mas o cara falou, ó, Que ele setou Rubis e Safiras, o cara ainda avisou aqui, ó, CSGO, Loto, é scan, ele fica desacreditado, mano, Só que ele ainda, até então, ele acha que é só Safira, ó, olha o inventário dele, pessoal, o inventário dele tinha Duas Safiras, tinha aqui Rubi, tinha aqui outra Rubi, né, de M9, e Karambit, fora Dragon Lore, E ele ainda não tá entendendo, né, ele fala que isso não é possível e tal, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai lá na Steam dele e tenta procurar as três, pra ver o que realmente aconteceu, ó, Que ele passou e não percebeu, mas ó, a trade aceita, e o cara simplesmente levou dele, ó, Essas três faquinhas aqui, mano, quero ver o momento que ele vai perceber isso, que ele ainda não achou, Ele tá meio, tá meio grog. Aqui, ele percebe que não foi um bot fake que enviou pra ele, porque acontece muito disso, Deu entrar num site, depositar minhas skins, e alguém rapidinho pegar o seu perfil, Trocar todo pra aparecer um bot e me enviar a proposta, aí eu acabo aceitando a proposta do cara, Pensando que é o bot do site, mas não, porque aqui a gente pôde ver claramente Que ele abriu a proposta pelo site, então é realmente o site que roubou, E não é uma pessoa que se passou pelo site. Isso aí, mano, acontece muito, sério. Isso não, não, não. É, assim, principalmente com o streamer, que você tá vendo o cara ali jogar automaticamente, Já tá vendo as skins, e pelo delay da live, pelo delay da trade, Isso é muito fácil de acontecer, tem que ficar muito esperto com isso. Exato, mano, muito perigoso. Não, isso não é fake, mas eu a enviou para... Eu quero achar aqui o momento, que ele percebe que ele realmente aceitou a trade E perdeu todas aquelas skins. Aqui, galera, agora eu achei a parte que ele acha ali a trade, Ele viu que ele realmente cometeu um erro gigante, ó. Ele tá rodando aqui todas as trades, aí ele vê ali, ó, a trade aceita em abril, É, dia 10 de abril de 2016, já faz um tempo aí, mais de dois anos, Ele, mano... Eu lhe dou um M9 de Sapphire, um M9 de Ruby, eu vou ter um M9 de Ruby. O cara quase chora, mano. Ó, agora ele atualiza aí e vê a falta. Não! O que do f***? É complicado, mano. Isso serve de aviso para vocês não entrarem aí em qualquer site. Para quem acompanha aqui o canal, sabe que há muito tempo direto aí eu posto vídeo mostrando um site scan, Mostrando um tipo de scan, não tentando ensinar as pessoas. É claro, tem gente que assiste o meu vídeo e tenta aplicar aquele scan porque aprendeu pelo meu vídeo. Mas o objetivo não é esse, o objetivo é ensinar as pessoas a não caírem em certo tipo de scan. Então, eu já fui escamado, você já foi escamado, Flá, alguma vez na sua vida? Cara, que eu me lembre não. Eu acho que não, viu? Porque eu sempre tive muito medo dessas coisas. Então, se eu já vejo que o site é meio estranho, se não é muito recomendado, Ou se a pessoa, assim, do nada me adiciona na Steam, quer comigo sobre skins, Eu já excluo, já bloqueio, já tiro ali da minha vida porque eu acho que não vale a pena, tá ligado? Nada cai do céu. Então, por que que skins vão cair do céu, sabe? Então, eu realmente tomo muito cuidado com isso porque isso nunca aconteceu. Um dia ele postou um vídeo mostrando que o cara tentou escamar ele, graças a Deus, ele não caiu. Mas eu também já caí e eu não costumo sair criticando e zoando as pessoas que caem em scan Porque é questão de falta de experiência, falta de malícia. Então, aqui no canal, eu sempre tento criar um tipo de movimento aí pra evitar que pessoas sejam escamadas. Porque tem muita gente aí ruim no mundo de verdade e no mundo virtual que não deixa de ser um mundo de verdade. E é aquela minha teoria, pessoal. Skin é dinheiro. Porque, em qualquer momento, você pode pegar uma skin e vender, trocando para dinheiro na vida real. Caso você tenha alguma necessidade, por exemplo. Eu várias vezes já vendi skin pra ajudar minha mãe ou alguém da minha família. E, pra mim, a pessoa que rouba uma skin de outra pessoa, ela é, sei lá, tão bandida quanto um bandido que rouba o seu pai, Dinheiro do seu pai na rua, entendeu? Então, eu não curto scan, eu luto contra scan. E esse vídeo aqui, né, foi pra mostrar esse fato pra vocês. E também pra, ao mesmo tempo, colocar um pouco aí de, sei lá, consciência na mente de vocês. Ficar meio errado e tomem cuidado. E é isso aí, manos. Lembrando que aqui no canal, eu tô fazendo de tudo, né, pra postar vídeos todos os dias às 19 horas. Ou, às vezes, atrás... Opa, o celular tá pitando. Enfim, galera, lembrando que aqui no canal, eu faço de tudo para todos os dias postar vídeos às 19 horas, né. Às vezes, atrás um pouco, sei lá, pras 19 e meia, 20 horas. Mas o importante é que você se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu, Rio, vou ficando por aqui. O canal do Flap vai estar aí na descrição. Ele solta altas gameplays muito louca comigo, sozinho, com o José, com outros youtubers. Então, se inscreve lá, que o canal do cara é muito louco. E é isso aí, manos. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho